Vou compartilhar com vocês uma dica bem interessante. Se o teu piso tá meio amarelado, você pode sim usar o pó de café. Sim, gente, à medida que a gente fala em pó de café, a gente já imagina que o resultado possa ser o contrário. Mas não, gente, essa receita, além de eliminar manchas do teu piso, ainda vai deixar ele mais branquinho com cara de novo. Você só vai precisar de uma colher de café em pó e mais ou menos aí umas duas colheres bem caprichadas de detergente, tá bom? De duas a três colheres. Gente, você pode utilizar aquele café, ou melhor, a borra, que geralmente você jogaria fora, tá? Não precisa ser café novo, pode ser aquele café, apesar de que hoje em dia, né, muitas pessoas acabam utilizando aquele outro tipo de café. Mas se você tem esse, pode reutilizar a borra, não precisa jogar fora. Coloquei aqui mais ou menos 50 ml de água, 100 ml, entre 50 e 100 ml de água. Dá uma mexidinha, gente, depois que você mexe, já tá pronto. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o resultado desta dica, gente, que é simplesmente sensacional. Bom, você vai ter que jogar aí em cima da mancha, tá? Joga em cima da mancha, tem aquele local onde o teu piso tá mais amarelado e você tá querendo aí ter um bom resultado. E depois disso, não tem segredo, não. É só você pegar a sua vassourinha e ir espalhando, gente. Você pode, inclusive, se sua mancha for muito antiga, deixar agindo aí uns 5 minutinhos antes de remover todo o café do chão. Você esfrega, deixa 5 minutinhos e depois você volta pra limpar todo o café, tá bom? E se sua mancha for bem antiga e estiver bem resistente a sair aí do teu piso. Conta pra mim aqui nos comentários qual o piso aí da tua casa, tá bom? Fala pra mim que eu quero saber, gente. E olha só, você vai fazendo esses movimentos circulares que vai saindo ainda com mais facilidade. Depois não tem segredo, você pode ou só passar o pano ou jogar água, tá bom? Aqui, no caso, eu só passei o pano mesmo, fui passando o pano e ficou o resultado incrível, gente. Sem contar o brilho, né? Porque dá um brilho maravilhoso no teu piso, independente de qual seja ele. Fica brilhoso, elimina manchas. E sabe uma coisa, gente? Ainda vai manter afastado alguns insetos que rastejam como baratas entre 8 outros bichinhos. Pois o cheiro do café fica no piso e acaba mantendo distância aí alguns bichos que se rastejam como aranha. A barata, né? Tem muita barata francesa por aí. Gente, é que de vez quando aparece, mas quando eu faço essa dica, parece que elas somem tudo de uma vez. O cheiro do café acaba aí causando com que elas fiquem bem longe, já que pra ela o cheiro do café é um risco não muito bom. E é isso, gente. Dica boa, dica compartilhada. Compartilha com aquela dona de casa que eu tenho certeza que ela vai adorar saber. Além de ter um piso limpo, eliminar manchas, ainda vai afastar insetos. Beijo pra todos vocês, que Deus abençoe sua vida poderosamente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.